Música Alô você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão Entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Transformação Social Na edição do programa de hoje nós vamos mostrar para vocês o brilhante trabalho que é realizado Aqui na Casa da Esperança, no bairro da Vila Nova, aqui em Cubatão Então você já sabe, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Transformação Social Pela TV Câmara de Cubatão Música Muito bem, nós estamos de volta com o programa Transformação Social Na edição do programa de hoje nós vamos mostrar para vocês a história da Casa da Esperança Esta importante entidade da cidade que faz um trabalho maravilhoso com jovens, com as crianças da cidade E para que você conheça um pouco melhor desta importante entidade, a Casa da Esperança Eu vou conversar com a doutora Rosilda Domingos Mesquita Ela que é administradora da Casa da Esperança aqui em Cubatão Doutora, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe Para que a gente possa mostrar o brilhante trabalho desenvolvido por vocês É um prazer recebê-los e ter a oportunidade de mostrar para toda a comunidade de Cubatão O potencial que é essa instituição em trabalho com os deficientes da nossa cidade A Casa da Esperança já existe há 31 anos, né doutora? 35 35 anos 35 anos A Casa da Esperança foi fundada em 21 de março de 1980 Nós estamos com essa bandeira há 35 anos E a senhora está na administração da casa já com o tempo? Há um ano e quatro meses Um ano e quatro meses Doutora, a senhora é advogada, né? Eu sou advogada Senhora advogada, eu já conheço o trabalho da Casa da Esperança Já frequentei aqui algumas oportunidades Já fiz algumas matérias aqui para o jornal e assim sucessivamente E a gente sabe o quanto é importante, o quanto é bacana o trabalho de vocês A senhora chega a se emocionar com o trabalho realizado aqui Não pelo lado administrativo, mas pelas pessoas que trabalham aqui Por essas crianças, por esses jovens Eu tenho uma história particular com a Casa da Esperança, né? Eu tenho uma filha de 15 anos E ela é paciente da casa Então, quando eu falo da Casa da Esperança Eu também falo com o meu coração Porque eu também sou uma mãe que tem filhos em tratamento aqui E eu digo que as crianças, elas não vêm para cá só para fazer tratamento Uma das minhas bandeiras também é demonstrar para a comunidade o trabalho social que a Casa da Esperança faz De acolhimento, de fazer com que as mães e as famílias entendam a situação do deficiente Qual a importância de você trabalhar com esse deficiente para que ele realmente, efetivamente seja incluído na sociedade Quantos envolvidos neste trabalho, entre os funcionários, enfim, aqui na Casa da Esperança? A Casa da Esperança, ela tem no seu corpo de funcionários efetivos 36 funcionários, entre funcionários da administração e os terapeutas Nós também temos a ajuda de servidores, né? Que foram colocados para ajudar aí essa atividade Nós temos hoje 18 servidores, entre médicos, dentistas Servidores também da área administrativa Que com a intervenção vieram para ajudar na atividade Fisioterapeuta, fonoaudiologia, todo esse trabalho é realizado aqui, né doutora? Isso, nós temos no corpo terapêutico Fisioterapia, terapia ocupacional Fonoaudiologia, psicologia, pedagogia A área da assistência social Nós temos uma assistência social que faz o atendimento de todos os nossos usuários Hoje a casa atende 354 famílias 354, funcionando diariamente? Diariamente, de segunda a sexta, das oito às dezessete Muito bem, como é que funciona, por exemplo, o sistema do SUS? Que nós conversávamos em particular, antes do programa começar Que eu achei interessante Olha, a casa começou a atender o SUS a partir de 1995, né? Contando um pouco da história da casa A casa, ela foi fundada em 1980 E ela trabalhava a título de voluntariado no início Com a parceria com os rotarianos Que eles que levantaram essa bandeira Vendo a necessidade da comunidade cubatense Que anterior à instalação da Casa da Esperança Esses pacientes iam para a cidade de Santos Para ter atendimento E aí, com o grande número de deficientes na cidade Os rotarianos se preocuparam em ter uma instituição Em Cubatão especializada em atendimento aos deficientes Esse trabalho foi desenvolvido aí com muita luta Contando com as parcerias, com o voluntariado Com as doações até, somente, dessa maneira Até 93 Em 93, a Casa da Esperança conseguiu comprovar Junto ao Ministério da Justiça O seu trabalho e conseguiu ser certificada Como uma entidade beneficente De atividade sem fins lucrativos E conseguiu a certificação SEBAS Certo Só com essa certificação É que a entidade consegue pactuar Para fazer atendimentos pelo SUS A partir daí A Casa da Esperança conseguiu Um novo parceiro Que foi o ente público Ela precisa preencher os requisitos E isso graças ao trabalho E muito esforço Ela conseguiu E hoje nós estamos aqui Quase 20 anos de atendimento E tudo documentado Tudo certinho Tudo perante como anda a lei Sim E hoje Nós estamos muito maiores Conseguindo atender Um leque Muito maior de pessoas A responsabilidade aumenta A cada dia Que a senhora vive aqui dentro Que a senhora administra Que a senhora tem o apoio Das pessoas que estão envolvidas Nesse projeto A responsabilidade aumenta Todo dia que a senhora acorda de manhã Por exemplo A responsabilidade aumenta Todos os dias Porque nós ficamos felizes E ao mesmo tempo não Quando recebemos bebês Que batem na nossa porta Com mães que não sabem o que fazer Quando descobrem que nasceu O seu bebê e ele tem uma deficiência Então a gente fica feliz Porque hoje Graças ao trabalho dos anteriores Hoje A população cubatense Tem um lugar onde vir pedir apoio Claro, claro, claro Eu acho que é importante A gente enfatizar Que a Casa da Esperança É a única instituição Especializada em atendimento A criança com o deficiente Ao longo desses anos Hoje a gente não fecha mais Essa Não faz mais essa colocação Porque hoje a gente não atende Só criança Entendi A gente atende crianças e adultos Foi um trabalho que foi Aos corpos conseguir abrir esse leque A senhora falou aí do ano da fundação Do brilhante trabalho que é desenvolvido pelo Rotary Em outros segmentos também Mas nós estamos falando da Casa da Esperança E a senhora tocou no assunto importante Cada um que passou Construiu um pouco para chegar a casa Onde chegou, né, doutora? É claro A gente não pode tirar os méritos Dos diretores anteriores Cada um escreveu parte desta história Para que hoje nós pudéssemos estar aqui E te apresentar Uma instituição totalmente firmada em pedra Foi uma construção de uma história muito bonita E que nós vamos continuar escrevendo Ela com muita força Com muita dedicação E essas pessoas que são atendidas Nós vamos falar depois Do tratamento que é dado às famílias, né, doutora? Depois a gente vai falar sobre isso Mas essas jovens Qual é a idade, por exemplo? Como é que a pessoa já pode vir na Casa da Esperança? A criança, por exemplo A criança nós recebemos a partir do zero mês Tá Do zero mês nós temos também crianças que vêm de outras instituições Sim Nós temos crianças que eram nossas Por algum motivo saíram e voltam E agora com o setor de fisioterapia adulto Nós atendemos até os nossos deficientes alunos Eu estava com um papelzinho aqui na mão e eu estava vendo aqui Nós já falamos sobre isso Eu gostei, olha, por exemplo Fisioterapia, hidroterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, odontologia Todos esses serviços são prestados aqui, né? São prestados gratuitamente para a comunidade Gratuitamente Isso É importante enfatizar porque o nosso foco é atendimento ao deficiente Sim O nosso atendimento ao deficiente ele é totalmente gratuito O nosso serviço de hidroterapia no período noturno nós abrimos um leque pro atendimento à comunidade Então hoje o setor de hidroterapia atende também pessoas da comunidade num horário posterior ao nosso atendimento que é o público-alvo Que é o normal O meu é deficiente Tá E esse público secundário eles pagam um custo para utilizar as nossas instalações O horário normal do atendimento? O atendimento ao nosso público-alvo é das 8 às 17 Direto Isso E as crianças, os jovens almoçam aqui, ficam por aqui? Eles tomam o lanche Tomam o lanche, tá Almoçam, depende do cadáver Até as 17 horas, depois o horário? Depois tem o horário da hidroterapia, que esse atendimento posterior é um atendimento particular Nós também fazemos algum atendimento filantrópico Sim Mas não é na sua integralidade É a partir das 17 até as 21 horas Muito bem, isso é de segunda a sexta, doutora? De segunda a sexta Muito bem Agora, tem festas também, né? E eu tenho a informação de que esta semana houve uma festa aqui no prédio, comemorando, em comemoração ao Dia das Mães É, nós comemoramos ontem a festa, fizemos a festa do Dia das Mães É... foi muito bonita Veio presente? Digamos que... A senhora ganhou presente também? Ah, eu sou mãe Eu falo assim, eu organizo até a porta de chegada, depois eu sento e falo Eu sou mãe Até me chamaram para fazer a abertura, depois eu sento também Teve um vídeo muito bonito, com declarações das crianças para suas mães Eu acho que muitas derrubaram lágrimas por lá E eu fui uma delas, não tive como me conter Mas o que é natural, né? É O que é extremamente natural, né? Derramar lágrimas A gente vê o filho, e aí quando ele tem a oportunidade de dizer para a mãe O quanto você é importante para mim Mamãe, eu te amo É Alguns outros dizem com olhar, né? Ou faz com a mão É muito lindo, eu tenho certeza que a festa agradou a todos Doutora, este prédio aqui, localizado aqui na Vila Nova, aqui na Casa da Esperança, é prédio próprio? Esse é próprio É próprio Quais são os objetivos da senhora hoje, que é administradora da Casa da Esperança Ou da sua diretoria, das pessoas que são envolvidas aqui, daqui para frente Com relação à Casa da Esperança É aumentar, é uma outra sede maior É atender mais jovens, mais adolescentes, mais pessoas adultas O que é que se passa na cabeça da senhora? Eu digo que o futuro da Casa da Esperança depende muito de uma provisão divina Porque, conforme eu disse, é o igual Eu fico feliz por a casa estar crescendo Mas quando começa a crescer muito, a gente começa a ficar preocupado Receber bebês com deficiência, isso é triste para a gente quando a gente pensa em saúde pública Sem dúvida Então a gente precisa pensar que talvez o que seja um sucesso para a atividade da Casa da Esperança Pode estar acendendo um pisca-alerta para a gente como saúde pública Hoje nós temos como interventor o secretário de saúde Doutor Benjamin Doutor Benjamin Essas pontuações eu faço junto à Secretaria de Saúde Então, assim, crescer a Casa da Esperança hoje para continuar atendendo a demanda do município Será um futuro com certeza Porque a nossa demanda cresce a cada dia E os nossos pacientes Não é um paciente que torceu o tornozelo Vai vir aqui fazer fisioterapia e daqui a três meses vai embora Está correndo, está jogando bola, né? Não, é um paciente que chega aqui com zero ano E com cinco anos ele está aqui Com dez anos ele está aqui E a gente tem um Vanderlei com 36 anos E a gente pensa assim Que anda pela cidade toda, né? Exatamente E aí a gente pensa Antes era um prédio só Hoje já são dois E vai crescer? Será necessário crescer? Eu vislumbro que sim Sim, mas no fundo, no fundo Eu acho que esse deve ser o pensamento da senhora Da Fernanda, Michael, de Jorge, enfim, de todos Se não crescesse, que se diminuísse Porque aí nós teríamos menos problemas de saúde Talvez esse é o caminho, né? Seria bem por aí ou não? Eu acho que esse também é um pensamento dos governadores, né? Melhorar a saúde pública Acompanhar gestante Fazer um acompanhamento aí Porque esse alto índice, né? De incidência De crianças com deficiência Eu acho que essa é uma preocupação do nosso município Claro, sem dúvida Do secretário de saúde Da prefeita Eu acho que essa é uma preocupação, sim A gente fala em aumentar as instalações da Casa da Esperança Mas a gente precisa repensar, né? Se realmente é um objetivo isso Tá bom Gostaríamos de continuar desse tamanhinho Seria o significado de que a nossa população não está tendo tanto problema É verdade Muito bem Nós estamos apresentando o programa Transformação Social E na edição deste programa Nós estamos conversando com a doutora Rosilda Domingos Mesquita Que é a administradora aqui da Casa da Esperança Que nós estamos mostrando pra vocês Nós vamos a um intervalo E daqui a pouco nós retornaremos Até já Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto